Suplementação, alimentação ou simplesmente comida? Prova de bike, prova de gravel, prova de MTB, longas pedaladas, qual a sua estratégia? E a sua, André? Qual a sua estratégia? É isso aí, galera. Vamos contar um pouquinho pra vocês, então, do que utilizar, qual a melhor estratégia pra uma prova longa ou prova de vários dias, né? Seja no gravel, no mountain bike, na estrada, qual a estratégia que a gente utiliza, né? É, lembrando bem, acho que é importante frisar, que a reserva de energia a gente nunca faz no dia da prova, e sim no dia anterior. Então, primeiro ponto, o jantar do dia anterior da prova capricha bastante, bastante carboidrato, jantar um pouquinho mais cedo, né? Exatamente. Começou muito bem, André, é isso aí. O pessoal acha que a alimentação começa na hora do treino. Não, ela começa na preparação, um dia antes, dois dias antes, no seu estilo de vida, no seu lifestyle, aquilo que você come no dia a dia. A gente tem hoje no mercado N alternativas e soluções de alimentação, de suplementação, coisas simples, fáceis e rápidas, como uma simples paçoquita, como suplementos elaborados, desenvolvidos, como a alquimia da saúde, sem colorantes, sem aditivos, pra você ter a maior energia e a melhor qualidade. Mas a gente nunca pode esquecer que a alimentação não começa na hora da prova, ela começa no dia antes, e começa mantendo o básico, aquilo que você é habituado, comendo o dia a dia, pra não dar surpresa pro seu corpo, né? É isso mesmo, André? Exatamente. Outro ponto importante pra frisar é não inventar nada antes da corrida ou alguns dias antes. Então manter a alimentação que você tá acostumado, comer o que tá acostumado, né? E vamos partir pro dia da prova, então. O pré-prova. Eu, particularmente, não abandono a boa e velha banana. Então, provas longas. Uma meia hora antes de largada, eu costumo comer uma banana, a outra banana eu coloco no bolso, e a primeira coisa que eu me alimento durante a prova é a banana. Prova com mais de três horas, eu, particularmente, costumo me alimentar de meia e meia hora. Então, a partir que a corrida largou, deu meia hora, me alimento, mais meia hora me alimento, e assim, até o final da prova, sempre funcionou, e é uma estratégia que eu acredito que muita gente utiliza e funciona, né? É, eu acho que é a básica, que quem já tá mais habituado, como você, a competir e fazer provas, já tem isso muito claro, mas os iniciantes têm muita dúvida. Quanto tempo eu posso ficar sem comer? E o clássico que a gente escuta aqui na loja, nas provas, conversando no livro, o pessoal conta como vantagem de falar assim, eu aguento ficar duas, três horas sem comer, eu só tomo água. Cara, isso é extremamente negativo pro seu organismo. O seu metabolismo vai estar muito acelerado. Você precisa, e eu vou frisar aqui uma coisa que eu uso sempre pra quem me conhece, quando perguntam as coisas pra mim. Existe a minha opinião, a minha vontade, existe a ciência, existe a engenharia. A minha opinião é que eu tenho que comer o tempo todo, eu acabei de comer uma pipoquinha antes de vir pra cá, porque, cara, eu gosto de estar sempre roendo. A minha vontade é de comer hambúrguer o dia inteiro, mas eu como fruta porque eu sei que é muito mais natural. Agora, o que a ciência fala disso? A ciência fala que a nossa reserva não dura mais do que 45, 50 minutos, estourando uma hora de glicogênio, de glicose, de energia no organismo. Então não adianta você ser um superman de contar uma vantagem, que é uma desvantagem, que fica duas, três horas em cima da bike sem comer, quando você tá destruindo as suas células e a sua musculatura pra se manter em atividade. E pior, a gente vê muita gente que fala, não, eu comi um prato de macarrão antes de sair e pedalar. Você já deve ter ouvido isso. Eu acompanhei muito tempo o pessoal da Ironman e eu achava a coisa mais interessante do mundo. Chegava no hotel, as pessoas ansiosas, a sua primeira ultra triatlo, ultra maratona, os caras às 5 da manhã com montanha de macarrão no café da manhã. E aí eu tive a oportunidade de ficar num hotel hospedado, nada mais, nada menos que no mesmo hotel que o Henrique Avancini, do Brasileiro de Maíra e Porã. Enquanto os amadores faziam montanhas no café da manhã de pão, bolo e várias coisas, assim, agregando, eu vi gente pedindo pro café da manhã fazer um miojo pro cara pra correr um brasileiro de marco. O Avancini tava lá. na simplicidade do café do hotel. Com suco de laranja, café preto, ovos mexidos e a particularidade dele era o arroz. Mas era uma quantidade moderada pra manter energia pra aquelas horas de pedaladas. E não aquela montanha como se estivesse num open food, como se não houvesse amanhã. E aí, como você pontuou, a nossa reserva do organismo, o carbo load, que o pessoal fala, tem que ser feito antes. Ele precisa de tempo pra digerir, pra se transformar em energia e ir pra sua musculatura, pro seu sistema de funcionamento. Não é mesmo, André? Exatamente, galera. Como a gente costuma falar bastante, é até um ditado nosso aqui na loja, o famoso básico bem feito. Então, a gente começa pelo básico bem feito, é realmente uma alimentação regrada. Ingerir comida, alimentos. Obviamente que esses suplementos que são aqui dispostos, a gente tem vários outros, são realmente aliados importantes. Eu gostaria de falar um pouco do gel. O gel, não sei se tem essa mesma impressão, mas a galera, muitas vezes, usa da maneira errada. Foca muito no gel. A grande maioria. A gente vê o pessoal largando prova com 10, 12, 15 sachês de gel. O gel é um suplemento alimentar. Ele não pode ser somente o principal, nem só ele. Porque, na verdade, a concentração de energia nele não é tão grande essência. Se você olhar a quantidade de carboidrato que tem em outras fontes de alimentos de verdade, combinados com o gel, eles vão funcionar muito bem. Mas somente no gel chega num momento que você já está empapuçado. Exatamente, com estômago ruim, não consegue se alimentar, ingerir líquido. E, normalmente, o que a gente vê nas provas amadoras? O pessoal larga com 12 sachês de gel e termina com 6 no bolso e fala Ah, eu fiquei enjoado, chegou uma hora que nunca tinha mais gel. Não consigo mais ingerir líquido, não consigo mais ingerir alimentação. Então, o gel, ele é um grande aliado, né? Mas tem que usar da maneira correta. Eu, particularmente, gosto de utilizar o gel quando? Na última hora e meia de prova. Então, o início da minha prova, eu faço tudo com a alimentação mais sólida. Então, banana, paçoca, barrinha, um pãozinho com uma Nutella ou com uma pasta de amendoim ou algo salgado. Entrou na última hora e meia de prova, que é onde a gente necessita de uma energia mais rápida, né? Eu entro com o gel e aí sim, a cada meia hora eu vou ingerindo um gel, dependendo do gel com cafeína ou sem cafeína, uma concentração mais alta de carboidrato ou não. Então, o gel, eu considero um excelente aliado para o final de prova, da metade para o final. Eu tenho uma estratégia um pouco diferente, porque assim, como o André falou da banana, eu adoro banana. Mas se eu comer banana imediatamente, antes da prova, dá um pouquinho de desconforto, vamos dizer assim, uma azia, uma digestão um pouquinho diferenciada. Então, normalmente, quando você está alinhado para largar, está ali prontinho para largar, se você for fazer um exercício de organização, você vai ver que você tomou café três horas atrás, duas horas atrás. A largada é às sete, você acordou às quatro e meia, a largada é às nove, você acordou às seis. Então, você já está um determinado tempo sem comer o seu número de energia, não está mais a fundo. Então, eu, como estratégia, receio de tomar um gelzinho na hora da largada. Na hora da largada, está ali pronto para alinhar, eu tiro o meu gelzinho do bolso, coloco para dentro, guardo o sachê no bolso e sigo para a minha prova. Gel com cafeína ou sem cafeína? Na largada, eu uso sem cafeína, porque normalmente eu tomo muito café da manhã. Eu gosto, particularmente, de quando a gente está em locais de prova que não tem hotel, padaria, perto, café, que eu não levo a minha garrafa, eu tomo um Red Bull, que tem cafeína, taurina e tem muito açúcar e sal junto, que é o que a gente precisa. A Red Bull nada mais é do que uma super Coca-Cola. A Coca-Cola é uma bomba de sal e açúcar que faz muito bem para atividade física. E o Red Bull, ele tem taurina, cafeína, aminoácidos e outros sais juntos que te turbinam, literalmente. Uma bebida específica para o esporte. Específica para o pré. Para você que não sabe, o Red Bull é um pré-treme. Isso, pesquisa, gente. Red Bull é um pré-durente. Nós participamos agora, recentemente, em poucos dias, de uma prova de gravel, no Red Bull Gravel Cross, onde ficou muito claro isso. O pessoal ia tomando gel, tomando Red Bull ao longo dos pontos de hidratação, não sentia mais falta daquela cortinha do gel, tanto porque está tudo ali dentro da lata do Red Bull. Eu sei que não é prático levar uma lata na prova, nas provas que você pode ter um apoio, deixar uma sacola, despecialidade ou algo assim. Com certeza. É muito importante. Outra questão do gel, que é muito importante, é você intercalar ele com uma alimentação em provas longas para não ficar enjoado, encalpuçado. Então, eu uso essa estratégia. Tomei um gel na largada. Primeira hora de prova, eu vou na minha caramaiola de água. Segunda hora de prova, eu parto para a minha caramaiola com bebida isotônica, bebida energética. Carboidrato. Carboidrato, como alguma coisinha sódida. Virou mais uma meia hora, os 40 minutos, eu tomo outro gel. Eu acho que o intercalar funciona muito bem. Quando a gente vai para provas de 4, 5, 6 horas, como foi o Gravel Cross agora da Red Bull, eu levo um gel de cafeína para tomar na metade. Para equalizar e não ter aquela queda do pico de cafeína da largada, do quem toma cafeína no pré-treino, e depois acabar sentindo aquela fadiga do ladeiro abaixo, ele dá um up bem legal. A gente tem soluções hoje muito bacanas em cima disso. E falando então agora do pós-prova, o que comer depois de uma prova longa, de um dia longo, seja para recuperar, ou já pensando no dia seguinte, que foi o caso do Red Bull Gravel X, que no primeiro dia a gente teve um pedal de 150, no segundo pedal de 130, então imediatamente após a chegada, você já tem que começar a pensar no dia seguinte, a recuperação, e obviamente para recuperar a gente tem que ingerir alimentos e coisas que ajudem o organismo. Então, um grande aliado, a gente tem aqui proteína, a gente tem diversas marcas hoje, eu particularmente gosto bastante desse Clean Proteína da Alquimia da Saúde por ser uma proteína totalmente limpa, então quando a gente chega numa prova longa, geralmente o estômago está um pouquinho bagunçado, muito carboidrato, muito isotônico, então se você já ingerir algo que tem muito corante, açúcar, acredito que muita gente que vai assistir o vídeo concorda comigo, que o estômago, a barriga não fica tão legal. Exatamente. O Clean Protein, ele tem no caso, ele resolve esse problema, você vai tomar uma proteína, vai ingerir uma proteína. Tem uma quantidade relevante de carboidrato aqui que vai te auxiliar também. E vai ficar com o estômago legal. O que eu faço, que eu gosto muito em provas longas, acho que todo mundo conhece aqueles ursinhos de gelatina, balinha de ursinho de gelatina. Bala de goma. Bala de goma. Essa geração nova, desculpa pessoal, tem que comer um ursinho, não é que isso, né? Não, mas funciona. Bala de goma. Bala de goma, ursinho. Bala de goma, 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 ele é muito legal, ele é muito funcional. Juntamente com a proteína, então muitas vezes, ah, pô, pedalei seis horas e meia. Vamos dar uma dica de uma geração mais onde esculpa aqui. Vai. Ursinho, André, pegou o mal pra gente, vamos lá. Gente, normalmente você vai pra uma prova, vamos falar da nossa realidade catarquista. Sim, vamos lá. Tá no interior, tem locais, pouquíssimas provas vai ter um food truck na chegada, um local pra comprar. E até em grandes provas, você tá em grandes centros, você fica em largadas, retiradas, isoladas. Normalmente na chegada o pessoal tem a cultura da fruta. Banana, laranja. laranja e tal. É legal, é bacana, ajuda muito. Mas a gente vê cada vez mais, até eu como organizador de prova, que cada vez menos o pessoal consome a fruta da chegada. Sobra lá montanhas. Ah, mas eu tô enjoado, eu não quero comer fruta, eu quero comer uma coisa gostosa, a meu grupo, a minha assessoria, vai fazer um churrasco. Beleza. Eu particularmente, levo de casa a minha alimentação pós-prova, preparadinha. Eu levo o meu whey já, na minha shakeira, só pra adicionar água e fazer na hora. Eu sou um pouquinho mais velho que o André, eu gosto do famoso, bom e velho, mingau de aveia. Eu acho que pra mim, aveia é o alimento do século do atleta. Todo mundo fala, ah, mas aveia é alimento de cavalo de corrida. Você já viu o tratamento que um cavalo de corrida recebe? É melhor que de muitos atletas profissionais. Essa é a verdade. Então, o que que eu faço? Eu gosto muito de fazer uma banana amassada com o whey dentro, com aveia, com muita aveia, às vezes um abacate, alguma coisa. Eu faço meu mingauzinho no pote, levo pronto e é tanto meu café da manhã quanto meu pós-prova. A diferença é, no café da manhã eu não adiciono o whey antes da prova e coloco mais aveia e no pós-prova eu coloco o whey e vou ter uma quantidade também legal de aveia porque a aveia, além de fibras e sais, ela tem proteína também. Cheguei, tô naquela broca, tô enjoado, vou lá pro meu carro, como esse meu potinho, tomo o meu whey e aí eu vou pro churrasco com a galera, vou me divertir e o meu corpo já tá reparando, ainda mais se eu vou ter que correr mais uma prova no outro dia. Como foi o Gravel Cross, como é a nossa Raiden Stage Race. São três dias de prova, você tem que terminar a prova pensando na preparação no próximo dia, mas não deixa pra estourar a alimentação na janta. Já dá combustível pro teu organismo e fazendo o seu recovery ao longo do dia, enquanto você curte um rock and roll, toma uma cerveja, desfruta a estrutura com a galera. Exatamente, então, pessoal, quem quer a opção mais raiz, temos a banana. A boa e velha banana com a aveia. E a opção, não vamos dizer Nutella, mas mais atual, um ursinho de gelatina, uma bolinha de gelatina é muito bom. E é isso, pessoal, esse é o momento de terminar imediatamente após a prova, né? Então, fez isso aí e tal, um banho também é muito importante pra te ajudar a relaxar e tal. E uma outra dica que eu quero deixar, um pouquinho fora da alimentação, mas eu acho que... Já sei o que você vai falar e essa é a outra. Assim, é muito importante pra recuperação, faz muita diferença e uma galera peca demais. Pessoal, acabou a corrida? O capacete é feito pra pedalar, então, parou de pedalar? Tira o capacete pra ajudar a relaxar, a sapatilha, da mesma maneira. E muito importante, bretelle e camisa. Pessoal, você fica 5, 6 horas pedalando, suando aquele ambiente fechado de bretelle e camisa, quanto antes você tirar aquela roupa, melhor. É uma roupa molhada que vai consumir calorias do seu corpo por estar com a roupa molhada. Queirando ou não, também é anti-higiênico porque você está com a roupa suada e pode acreditar que na sua recuperação, o quanto antes você tirar o bretelle, camisa suada, tomar um banho, colocar uma roupa confortável e seca, você vai ser outro atleta no dia seguinte. Muito legal, muito boa dica, André, você já tinha falado para mim esses dias e eu me lembrei muito bem. Algumas pessoas, principalmente os iniciantes, a gente vê que eles terminam as provas e ficam completamente vestidos, né? Tentando se manter ciclista o máximo possível. Gente, relaxa, você já cumpriu a sua meta, tira a sua roupa de biker, põe a sua roupa de lifestyle, vai curtir com a galera, põe uma boa e velha havaiana para relaxar os seus pés que ficaram tanto tempo na sapatilha, dando duro e vai se recuperar muito mais rápido de uma maneira muito mais confortável. Voltando sobre o gel, eu faço um parênteses aqui. Quando eu largo numa prova, eu levo em torno de quatro gels do meu bolso. Se eles foram comigo, é porque tinha lugar no meu bolso. A partir do momento que eu ingeri esse gel e que ele esvaziou, ele tem que voltar para o meu bolso. A gente fica muito triste, nós, aqui que somos amantes do multibike, do ciclismo da natureza, quando a gente está pedalando numa prova e começa a ver esse sachê de gel usado, jogado pelo chão. Cada vez é maior isso. A gente fica muito triste, muito frustrado de ver que as pessoas que estão ali desfrutando da natureza, do percurso, estão jogando lixo no chão. E cada vez isso tem se tornado maior. Lá fora, quando a gente olha nas maiores provas do mundo, a regra do regulamento já diz. os sachês de gel, lixo, qualquer coisa, tem que ser descartado 50 metros antes ou depois do ponto de hidratação. Cara, o pessoal passa na hidratação, pega a garrafa de água, ao invés de encher a sua garrafinha, sai tomando e quilômetros depois vai jogando pelo mato. Eu fico absurdamente chateado quando eu vejo, eu brigo no meio de prova, eu brigo pela natureza, pelo certo. Eu fico absurdamente chateado quando eu vejo o cara pedalando no mountain bike, ele toma um gel, se ele não quer ter o trabalho de levar de volta o sachê que deve levar de volta, joga no chão onde a organização vai achar. Não, o cara pega o sachê de gel e olha, joga lá no meio do mato, pega a garrafa e olha, joga lá no meio do mato o mais longe possível. Galera, mais diversão, mais consciência e mais informação para vocês aí. Eu e o André estamos aqui para trazer para vocês sempre mais experiências e conteúdos e pronto para receber vocês aqui no Arraigas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. E aí E aí